Item 12, processo 48.516.27.2012.15, recurso administrativo interposto pela Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, S.A. em face do AI 3 de 2014 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de transgressão à cláusula do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica nº 1 de 97. Diretor relator, doutor José Jorosa. Na 26ª reunião pública ordinária, realizada em 19 de julho de 2011, a diretoria da ANEL analisou o pedido de negociação interposto pela Inertrade, comercializador de energia, em face do despacho 831-2010, mediante o qual foi determinada a recontabilização junto à CCE da sazonalização do contrato Inertrade 2007, firmado com a Inersul. Na ocasião, dentre as decisões proferidas, a diretoria determinou à SFF que avaliasse o cabimento da aplicação da penalidade à Inersul pelo descumprimento da obrigação, previsto no contrato de concessão nº 1 de 97, de aquisição de energia elétrica pelo menor custo efetivo. A SFF, após obter subsídio da SRE sobre o assunto, emitiu o termo de notificação 155-2012, acompanhado do relatório de fiscalização 67-2012, do qual foi encaminhada a Inersul para a manifestação. Após analisar a manifestação da concessionária, a SFF decidiu por lavrar o ódio de infração nº 3 de 14, agora de fevereiro de 14, mediante o qual foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 341.711,46, por entender que ficou devidamente caracterizado o descumprimento da subcláusula 15ª da cláusula 7ª do contrato de concessão nº 1 de 97. Contra a referida decisão, a Inersul interpôs recursos administrativos de 14 de março de 14, sustentando em síntese que a NEL deveria fazer uma análise conjuntural ampla e não pontual dos contratos de compra e venda com partes relacionadas já que, em 2007, a concessionária mantinha não só o contrato com a Inertele, mas também contratos com a Inerpeche e a Pantanal. A manutenção da penalidade imposta representaria inadmissível bis em idem, uma vez que já havia sido penalizado com a desconsideração do critério de sazonalização por ela utilizada para aplicar o critério flat, desde que tal medida representou para ela um gravano. E 3. A dosimetria adotada para o cálculo da multa deveria ser reduzida, além de que a penalidade de multa por esse convertido em advertência. Exercendo o juízo de reconsideração, a ICFF manteve a penalidade anteriormente aplicada e encaminhou aos autos para a análise da diretoria. Na associação de sorteio público ordinário de sede de abril foi sorteado para análise do recurso. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, verifique-se que o recurso da Inersul foi interposto tempestivamente, portanto deve ser conhecido. Antes de fazer a análise do mérito propriamente dita e para melhor compreensão da matéria, considero importante fazer uma breve história dos fatos que motivaram a instauração do presente processo. O artigo 38 do decreto 563 do M4 determina que o repasso dos custos de aquisição de energia de que trata os seus artigos 36 e 37, as tarifas dos consumidores finais, a ANEL deverá considerar em até 103% do montante total de energia contratada em relação à carga anual do fornecimento do agente de distribuição. Assim, no processo de reajuste tarifário de 2009, a Inersul, a SRE realizou o recálculo do custo de sobrecontratação de energia referente ao ano civil de 2007, conforme a metodologia aprovada nas resoluções 255 de 2007 e 305 de 2008. E na apuração dos dados para o cálculo do referido repasso, constatou-se uma alteração dos valores sazonalizados mensalmente no contrato de compra de energia da Inertrade, que gerou uma tarifa mais elevada ao consumidor final. Em síntese, observou-se um conflito entre a forma de gestão da compra de energia da Inersul e o princípio estabelecido no contrato de concessão de que a concessionária obriga-se a obter a energia elétrica requerida pelos usuários ao menor custo efetivo entre todas as alternativas disponíveis. Em outras palavras, identificou-se que a distribuidora buscou sazonalizar o fornecimento de energia de maneira a comprar energia no curto prazo, quando o PLD estava mais caro e vender energia no curto prazo, quando o PLD estava mais barato. Utilizando-se para isso o contrato de uma geradora Inertrade, a qual pertencia o meu grupo econômico em 2007. E com o objetivo da forma de sazonalização mensal apresentada pela empresa, indicou a tentativa de eximir a geradora do fornecimento de energia em meses em que o PLD se encontrava nos patamares elevados, para que essa obtivesse receitas elevadas no mercado de curto prazo. E o incremento do fornecimento nos meses em que o PLD estava mais barato, de forma a maximizar a receita do gerador e impor custo elevado à distribuidora. E tal mecanismo pode ser visualizado pela relação inversa entre a sazonalização dos contratos e o preço do PLD médio da CCE, conforme graça abaixo. Então aqui mostra bem, quando o PLD estava alto, a Inertrade vendia no mercado de curto prazo, quando estava abaixo, entregava para a distribuidora. Se nós já tivemos alguns outros casos nisso daí. Ressalta-se que com o objetivo de impedir prejuízo aos consumidores, por ocasião do processo de reajuste da Inertrush, a Enel considerou para os efeitos tarifários o custo da sobrecontratação para o caso dos montantes iguais para os meses da sazonalização flat. Dessa forma, a Enel vetou o reparto sobre custo na aquisição da energia aos consumidores da distribuidora. Da alegação da recorrente. A recorrente reitera os argumentos apresentados por ocasião da sua manifestação no termo de notificação, ou seja, que a Enel deveria realizar uma análise conjunta com os demais contratos de compra e venda de energia elétrica que ela mantinha com outras duas empresas do grupo à época, ou seja, a Enel Pêchia e a Pantanal. Ressaltou a funcionária que para esses contratos, a situação é exatamente oposta, vindo que foram alocados maiores quantidades de energia no período em que o PLD estava mais alto. Acrescentou-se, ainda que, se ela tivesse adotado a sazonalização flat para os três contratos de compra e venda, teria que deixar de beneficiar seus consumidores num resultado favorável da ordem de R$ 1,4 milhão, e não teria sido penalizado. Em síntese, entenda a Enersu que o mesmo critério de sazonalização flat deveria ser aplicado nos outros contratos. O argumento de que a análise da sazonalização deveria ser conduzida do ponto de vista total de compra e venda realizado, e não apenas para um contrato, também já havia sido apresentado esse recurso contra a resolução homologatória de 796, de 2009, que homologou o reajuste tarifário de 2009 da concessionária. Com efeito ao julgar o referido recurso, a diretoria da ANEL, por meio do espaço 831 de 2010, decidiu negar o provimento em relação à forma de sazonalização dos contratos com a EnerTrade em 2007, tendo em vista que, pela análise efetuada, ficou evidente o descobrimento da regra estabelecido no contrato de concessão de que a concessionária deve obter a energia requerida pelos concessionários ao menor custo efetivo, dentre todas as alternativas possíveis. Isso porque a sazonalização realizada de maneira ex-poste não atende ao conceito de compra ao mínimo custo. Por oportuno, vale salientar que o exame do descumprimento de alguma cláusula contratual não pode ser avaliado, agregando contratos de um mesmo grupo econômico. Afinal, são contratos distintos e a análise deve ser feita isoladamente, portanto, não merece prosperar o argumento da recorrente. Quanto à caracterização do BIS em idem, a Inersus sustenta que já foi penalizado quando a imposição da sazonalização flete, que impediu o repasse do valor integral da energia elétrica por ela comprada para o seu mercado consumidor, e que a sanção imposta no ódio de infração nº 3 de 2014 configura dupla penalizada, ou seja, ao conhecimento de BIS em idem. No ponto, merece ser destacado que, ao impedir o repasse do sobrecursos na operação da tarifa paga aos consumidores e constitucionários, a ANEL apenas cumpriu a sua missão de zelar a modicidade tarifária e de segredar o interesse público. Tal fato, conforme acertadamente ressaltou a SFR, não pode ser reconhecido como uma penalidade. Por outro lado, a penalidade de multa e imposto no ódio de infração foi decorrendo do descumprimento da cláusula contratual, que está tipificada no artigo 6 do inciso 9 da resolução nº 3. Quanto à 12 metria, a recorrente afirma que foi considerada equivocadamente no cálculo da penalidade o percentual de 0,025 pontos percentuais pelo motivo de reincidência, haja visto constar da exposição de motivo à inexistência do banco de dados da ANEL de qualquer inflação cometida a inerção por violação do dispositivo constando no artigo 6º, inciso 11º da resolução nº 3. No entanto, o percentual acima mencionado refere-se à existência de sanções administrativas e recorríveis. Nos últimos quatro anos, descrito na exposição de motivo, e que não são concernentes à reincidência. Assim, por ter a SFR observado corretamente os critérios estabelecidos no artigo 5 da resolução nº 6º, quanto à abrangência e gravidade da infração, os danos dela resultados para o serviço do usuário, a vantagem oferir a existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos, a penalidade de multa tal qual aplicada deve ser mantida, sobretudo porque não vislumbra qualquer afronta ao preciso da razoabilidade e proporcionabilidade. Quanto à conversão da multa em advertência, ao contrário do entendimento da recorrente, a infração cometida não pode ser cometida em quadrado como sendo um pequeno potencial ofensivo, o que óbvio está a conversão da penalidade de multa em advertência, conforme o combate no artigo 8º, inciso 2º da resolução nº 6º. E a sua analisação adotada pela concessionária com nítida intenção de repassar custo exorbitante das tarifas do seu consumidor é grave e só não foi implementada devido à autuação da agência. Do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por primeiro conhecer e negar o provimento do recurso administrativo interposto pela Inersu em face ao rodo de infração 3 de 14, lavrado pela SFF por conseguinte manter a penalidade de multa no valor de R$ 341.701, R$ 11,46, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Isso aqui, na verdade, essa prática, na época, foi adotada também por outras empresas, que a ANEL já coibiu, já cuidou de não deixar isso repercutir no processo tarifário e aplicou as sanções pertinentes. Então, essa questão da Inersu está na mesma linha das outras, então é evidente que fica claro naquele gráfico que mostrou o relator que é um comportamento oportunista que não pode prevalecer. Até porque trata-se de contrato com parte relacionada, pelo menos na época tratava, e que é sempre objeto de preocupação e de vigilância por parte da ANEL. Só que, doutor Araújo, levou um tempo grande entre o TN e o AI, né, doutor Araújo? Dois anos aqui da próxima, precisa ser mais rápido. Ok. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica, a diretoria decidiu por conhecer e negar o problema do recurso administrativo interposto pela Inersu, em face do autoinflação 003-2014-SFF, né, de 20 de fevereiro de 2014, elaborado por aquela superintendência, e por, por consequente, manter a penalidade de multa no valor de R$ 341.711,00. Próximo item.